Estou aqui na manhã desta quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, aqui nos cruzamentos da rua Afra Albuquerque com a rua Domingos Correia, bairro São Luiz 1, em Arapiraca, Alagoas, onde aqui há uma colisão entre moto e carro, deixando uma vítima ferida. Informação de que o condutor de uma moto Rondop Vermelha passava aqui na rua Afra Albuquerque e ao cruzar aqui a rua Domingos Correia, um homem passava um carro que vinha no bar da Esperança, sentido centro. Aí uma colisão, com impacto a vítima caiu aqui na pista, sofreu escurações, o dono do carro parou ali na frente, você pode ver nas imagens aí, e socorreu a vítima. E também acionou o SAMU para encaminhar para o hospital de emergência com ferimentos. Informação de que aqui no posto tem uma placa PARE, você pode ver nas imagens aí, só o ferro, e a placa caiu. Aí o condutor da moto passou direto, confiou. Só que lá na esquina, ali na esquina, ali ó, você pode ver aqui ó, na esquina, tem uma placa PARE. Onde o motoqueiro tem que parar, ó, o pessoal aqui parou para cruzar Domingos Correia, tem a placa PARE. Só que lá na frente não tem a placa, a placa caiu. Porque aqui em todos os cruzamentos, aqui da rua Domingos Correia, quem vende a nossa presença sentido centro, tem placa PARE. Só que naquele posto ali, não tem a placa PARE. Aqui é que o pessoal da SMTT coloque outra placa PARE para evitar mais acidente.